O meu canal é o João Ricardo, deixa um like, compartilha aí com os amigos, que é nóis, that's for haters. WTF, bro? E esse é o Caramelo, tudo numa boa. Mano, hoje eu trouxe o João Ricardo aqui pra gravar mais um vídeo comigo. Eu acertei as costas dele, deve ter doído muito. Doeu um pouquinho. Hoje a gente vai gravar o vídeo mais ostentação desse YouTube brasileiro. Meu, a gente veio gravar um faz ou paga. É o seguinte, eu vou desafiar o João Ricardo a fazer qualquer tipo de coisa. E vão ser vários desafios diversos, tá ligado? Desafio de futebol, desafio, mano, qualquer coisa, tá ligado? Qualquer coisa vale só por dinheiro, tudo por dinheiro, bro. Mano, de primeiro desafio eu já encaro, já, mano, vou mandar você fazer dois zerinhos. Por quanto? Quanto? Olha, só pra começar de leve. Vamos começar leve, 50 reais só pra dois zerinhos seguidos. 50 reais, mostra os 50. Dois zerinhos seguidos, ó, viado, você acha que eu não tenho 50 reais? Eu tenho um, dois, cinquenta, quatro, cinco. 50 reais valendo o quê? Dois zerinhos. Dois zerinhos, então eu vou botar meus 50 aqui, se eu perder é seu. Dá, David. Dois zerinhos. Dois zerinhos. 50 reais? 50. Full. Dois. Wow, wow, what the fuck, bro. Acabei de ganhar a cinquentinha do João, aqui é que eu vou colocar no meu bolso. Caralho, eu pensei que ia ganhar, de verdade. Eu não gosto muito de assistir futebol na televisão, tá ligado? Mas eu gosto de futebol, eu gosto de jogar bola e tudo mais. Então é por isso que eu uso o aplicativo OneFootball, tá ligado? Porque ela mostra tudo bem resumido, tudo numa boa. Você tá aqui, ó, tranquilo, você entra no futebol, todas as notícias do futebol aqui. Ó, ó, que maravilha. Por exemplo, eu gosto muito do Barcelona, tá ligado? Então eu não sabia que o Barcelona tinha jogado com o Atlético de Madrid sábado. E o jogo foi 1x1 e mostra tudo aqui, tá vendo? Aqui mostra todos os jogos, tá vendo? Tipo, todos os jogos, ó. É só você vir aqui, ó, todas as notícias, que aqui vai mostrar também todas as notícias que acontecem no futebol, tudo normal. As transferências dos times. Mano, tem tudo aqui no OneFootball, tá vendo? Então além de você acompanhar o seu time favorito, você vai ficar sabendo de todas as notícias, vai ficar sabendo dos gols, de tudo certinho, dos tweets, mano, de tudo. Então baixa já o OneFootball. Então é um aplicativo bem completo de futebol, tem tudo, mano. Dá pra você escolher o seu time preferido, tanto o seu time brasileiro quanto o seu time internacional, tipo Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Juventus, qualquer time. E aqui mostra todas as notícias do futebol, entendeu? Tipo, todas as notícias mesmo. E uma das notícias aqui, ó, é que o Zidane superou mais uma marca do Guardiola no Real Madrid, entendeu? Então todas as notícias do futebol aqui, todas as notícias do seu time preferido aqui. Tem pra iOS, tem pra Android, então o primeiro link na descrição vai tá assim, ó, OneFootball. Você clica lá e baixa o aplicativo, lá tem todas as notícias, tudo facinho pra você, você não precisa ficar assistindo lá os 90 minutos de jogo. Só entrar aqui, ó, no final do jogo, ver o resultado, ver tudo bonitinho. Então é nóis, baixe já OneFootball, primeiro link na descrição. Já que você fez um desafio pra mim valendo 50 reais, vou fazer mais um pra você valendo 50 reais fácil, básico. 50, cadê os 50 reais? Cadê os 50 reais? Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? Oh, my God, brother. Eram 50 reais, eu desafio você daqui. Acertar a cesta. Oh, bro. I am... Que nem uma mina, vai. Aqui, ó. Calma aí que eu tô me preparando. Oh, bro. Bro, bro, bro. Mano, nem chegou, é sério, foi tipo assim, ó. A minha ainda foi mais longe, olha que eu errei. 50 reais, por favor. De novo, mano? Só 50? Oh, meu Deus, só 50, só 50 pra vocês, só 50. Mais 50 reais pra mim, eu vou ficar rica assim, é sério. Só vou gravar esse tipo de vídeo pro canal com o João Ricardo. Galera, agora estamos aqui na casa do Joãozinho, porque eu desafio você, Joãozinho, por 50... 50 reais? Não, eu sei que uma coisa... Mano, eu quero dar mais dinheiro, viado, porque eu sou um menino sem tação. Eu desafio você por 100 reais. Uma mordidona enorme, uma mordida de verdade, igual você dá no Big Mac. Mordida na cebola. Eu não consigo morder a cebola. Você consegue, viado. Você acha, você come Big Mac, tem cebola? Mas eu falo, moço, tem como você tirar a cebola, por favor? Sem zão, hein, viado. Sem zão. Não dá. Sem zão, viado. Sem zão, viado. Sem zão, viado. Você consegue, bro? That for haters. Gente, sério, eu odeio cebola. Mano, a coisa que eu mais odeio no mundo é cebola, sério. Me dá um prato de bosta, mas eu não dá cebola. Quero ver se limpar o corredor, bro. Só uma, só uma, só uma, só uma, só uma. Mas tem que ser aquela mordida, bro. É a única coisa que eu não como na minha vida, eu como tudo. Mano, mas cebola eu não consigo comer, não sei. Tá no meu bote. É gostosinho? Não vou comer, não. Viado, você não vai comer, você não vai comer, eu vou ganhar 100 reais. Eu vou ganhar 100 reais, bro. Fala aqui sim, fala aqui sim, bro. Você não vai conseguir. Do dado. Eu ganhei 100 reais, that for haters. Quem falou que ia perder o desafio? Eu não ouvi. E aí, Jãozinho, você falou isso? Não ouvi não, mano. Caramba, hein. Tô ganhando. Bom menino, bom menino. Tem que ser bolo aqui, ó. Muito demais, né? Agora, o que o Jãozinho ganhou por causa da cebola? Ele pegou meu ponto fraco, mano. Ele falou, vai na cebola, mano. Meu ponto fraco, eu não consigo comer cebola. Eu sabia disso, galera. Eu desafio você por 50 reais tomar um tiro de airsoft. O Ricardo deu muita sorte que eu não achei airsoft, mano. Mas como o dinheiro já tá com ele, então eu desafio ele pegar na bicadinha, só no bagulho da pimenta. Fechou? Pimentinha, pimentinha de leve. Eu fiz a cebola, que cebola é meu ponto fraco, você vai na pimenta. Olha isso daqui, não, essa aí. Isso daqui é pimenta, viado? Pimenta. Você tá zoando, né? Pimenta o quê? Nossa, pior que zálco, zulu, viado. Nossa, meu nariz, eu senti a remite atacando. Ó, uma colheradinha dessa, uma colheradinha dessa e uma bicadinha dessa. Ó, colherzinha pequena. Pimentinha. Ó. Tá bom, né, viado? Só vou falar que não teve. Ó. Vai, já tá pingando aqui, ó. Oi. Não, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Não, não, viado, para. Oi, então tá bom, então. Death for haters. Não, vai morrer. Vai, vai direto. Eu vou abrir, você vai. Vai, aviãozinho, aviãozinho. E aí, olha pra cá pra ver sua reação. Não vai atrás de água nem nada. Fica olhando pra ver sua reação que eu pego água pra você. Só, só. Você vai pegar água pra mim. Eu vou pegar, vai. Um, dois, seis. Ah, que delícia, hein? Olha pra cá, eu vou abrir a sua reação. Calma, viado. Gostosinho? Pega água, viado. Você não falou que quer pegar água? Fica aí. Tá queimando muito na garganta. Tem que ser leite. Tá gostoso? Ó, viado, vai logo, meu amor de Deus. Tá queimando na garganta. What the fuck, bro? Ó. Nossa, viado. Dá só uma picada de leite. Bem gostoso, né? Nossa. Quer mais? Só um pouquinho. Tá, mano. Tá pegando? O que, viado? What the fuck, bro? Era bem, não. Vou beber bem. Não, já era. Já era. Já era minha garganta, né? Já era. Caralho. Viado, tá coisando muito. Eu não sei explicar a sensação. Galera, o penúltimo desafio aqui pro Joãozinho é o seguinte. Eu tô ligado que você é uma menina sem vergonha, tá ligado? Menino meio... Eu sou sem vergonha. Eu sou pilota, assim que eu sou cachorro sem vergonha. Então, quero ver você fazer um desafio por 50 reais. Ô, Deppard. 50 reais. Você correr de cueca aqui na rua, mas correr bastante com essa peruca linda, moleque. De... Aqui, ó. Lojinha. Bro, bro. Ele ia ser preso. O que que é isso aí? Ô, viado. Você é preso fazendo esse tipo de desafio. E você é? Normal. Já tirei o boné. Meu Deus abençoe. Tá vendo? Gente, chama a atenção dos homens, porque eu sou muito bela. Mano, é sério. Eu acho que eu não vou fazer. Vai, viado. Vai, sério. É sério, gente. Ele tem que fazer. Ai, meu Deus do céu. Corre, viado. Corre, corre. Corre, corre. Corre, bota. Bate no carro vermelho. No carro vermelho. Oh, meu Deus do céu. Dá um zinzão, dá um zinzão. Caralho, meu Deus do céu. Agora o desafio cumprido galera, vocês iram? Foi um menino sem ver quem tá aqui, bro 50 reais, ganhei? Ganhou Estou cansado, corri muito, andei de skate, tipo eca Posso ser preso? Quem sabe? Talvez, sinto que o próximo desafio é agora, eu tô lascado Eu cumpri o desafio, agora o último desafio, João Ricardo Rapaz, bro A saída da escola que eu estudava Acontece daqui a 10, 15 minutos Entendeu? A saída da escola que eu estudava É muito cheia a saída Eu não sei se o desafio João fazer a mesma coisa que eu fiz de cueca Lá na saída da escola Ou você chegar em alguma menina na saída da escola E tentar pegar ela, entendeu? Dá pelo menos um selinho nela valendo 100 reais Valeu? Vai lá na porta da escola agora e vamos ver se o João vai conseguir essa coisa Demorou, demorou, bro Eu tô com uma vergonha Oh, meu Deus do céu Oh, bro Mano, a gente tá aqui na porta da escola Aí você olha em volta e tem uma parte de gente assim pra nós Seu Larzinho Tem muita gente aqui Eu tô com muita vergonha Eu tô com muita vergonha Porque eu sou o descarado da história Eu sou o que corre de cueca Eu sou o João Eu sou quieto Ele é o João quietinho Eu sou o João solto Tem um grupinho de meninas ali Aí eu falei João Ricardo, chega lá Dá seu charme Mas calma que eu tenho que pensar num negócio como chegar 50 reais Quero ver Pode beijar, se quiser pegar pega Tá lá já Vai João, eu só vou deixar você ir Joga fácil, joga fácil Se você pegar Se empatar A gente traz a parte 2 Então quero ver se o João Ricardo vai cumprir E se ele não cumprir Perde Então se você cumprir Vai empatar E a gente vai trazer a parte 2 Tomara que tenha a parte 2 Tô com vergonha Vai bro, vai bro What the fuck bro? Olha só que menino sagaz Você não conseguiu Tô tímido, viado Você não conseguiu Calma Mano, não tem culpa de que você é viado Ela não gostou, não foi minha culpa Olha a cara dela Eu tô tímida Ela tá tímida também Peraí viado, não tá fofado, conseguiu? Foi roubado Foi roubado, foi roubado R$50,00, viado Roubado E morreu Infelizmente Ganhou R$50,00 Meu, empatou porque o João Ricardo conseguiu dar um selinho na mina Primeiro foi roubado Aí depois ela quis Mas primeiro foi um selinho roubado Não ia contar Não, primeiro foi um selinho normal Depois foi um roubado Depois foi um normal E depois teve o zan Oh, bro Então deu um empate Então com certeza vai ter a parte 2 desse vídeo Então deixa muito like Mas tipo, muito like mesmo O canal do João Ricardo tá aí na descrição Se inscreve no canal dele Baixe OneFootball Mano, é sério Tem pra Android, tem pra iOS Eu quero ver geral baixando OneFootball Primeiro link da descrição OneFootball Segundo link do canal do João Ricardo Fechou? João Ricardo conseguiu Deixa muito like Se tiver muito like vai ter a parte 2 Então é nóis Falou Uau, bro Dead 4 haters